Diversos policiais estiveram na Lese para pedir apoio aos deputados estaduais que cobrem os deputados do governo um diálogo com a categoria. Esse é um tema que nós vamos atualizar aqui no programa, porque eu vou receber o William Ness dos Santos, que está aqui. Ele que é um dos representantes dessa frente unificada, que está em busca de um diálogo, de uma resposta junto ao governo. Esse caminho de chegar até o... Vocês estiveram, salvo engano, os senhores, com o presidente da casa, o deputado Luciano Bispo. E qual foi a resposta? Deu para sentir que algo vai caminhar de uma forma positiva para a categoria? Boa noite. Boa noite, boa noite, Diego. Boa noite a todos que nos assistem. Ontem, de fato, através dessa reunião com o presidente Luciano Bispo, e ontem tivemos a garantia que o canal de diálogo estará aberto. E aí, diante disso, a gente deliberou com a categoria que estaremos no aguardo e faremos um cronograma. E a categoria estabeleceu que até antes do carnaval que isso esteja resolvido e que os outros pontos também sejam abordados durante o ano, durante o futuro. Porque a gente precisa que esse diálogo esteja aberto. Porque a segurança pública, ela precisa estar o tempo todo em discussão, em debate. E o governador e os gestores precisam ouvir a base. Precisam ouvir aqueles que estão no chão da fábrica. Precisam ouvir aqueles que estão na linha de frente. Que, de fato, sabem a necessidade real do que se precisa da segurança pública e as necessidades da população. Nós já abordamos esse tema aqui em outras oportunidades e quem participou foi o pessoal do Simpol, através do Adriano Bandeira, que sempre pontuou aqui as citações. Aí existe, pessoal, uma frente, ou seja, são várias associações e sindicatos que representam profissionais da segurança pública que estão exatamente na mesma causa. Causa esta que a gente esclarece, que a gente relembra para você daí de casa, tá? Então, só aqueles pontos mais críticos para quem está assistindo a gente, ficar sabendo entender e para entender o que é que essa frente unificada desses trabalhadores da segurança pública está exigindo. Perfeito, Diego. A gente sabe que os problemas da segurança pública são diversos. A gente poderia listar aqui vários. Mas os três eixos principais da frente unificada dos operadores é a revisão, a reposição inflacionária dos vencimentos. Se trata da reestruturação da carreira dessas categorias, porque toda profissão precisa ter uma carreira estabelecida que haja um fluxo. O que não pode é um operador estar há mais de 10, 20 anos e não consegue subir um degrau na sua carreira. Então, a gente precisa estabelecer isso. E o terceiro eixo são as condições de trabalho, seja de equipamento ou condições físicas dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente precisa discutir urgentemente como é que a gente pode estar fazendo. E a gente quer ajudar, a gente quer colaborar. Então, a gente está à disposição da sociedade e do governador, do Estado, para que esses problemas sejam solucionados. Ontem houve uma mobilização em frente ali à praça, em frente à Assembleia Legislativa. A categoria foi ao plenário, depois foi uma comissão até a sala do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luciano Bispo. Sobre a resposta da alese a esses profissionais. Qual foi? Sentou e disse, a gente está com vocês, nós estamos com vocês para tentar elucidar ou vamos tentar resolver alguma coisa? Porque, a depender da resposta, a gente já sabe qual é o resultado. Olha, Diego, nós tivemos uma conversa muito franca. E aqueles que conhecem o deputado Luciano do Bispo, o presidente da alese, não tem minhas palavras. Se não houvesse nenhuma possibilidade, ele já diria de pronto. Mas ele, de antemão, se comprometeu a entrar nesse processo de diálogo e de negociação. É claro que, ficando bem claro, que quem tem o poder decisório é o governador do Estado, não é o presidente da Assembleia Legislativa. O que ele garantiu é que, chegando lá, os projetos que sejam a favor da sociedade e a favor dessas categorias, ele garante que esses projetos vão ser aprovados de fato. E agora, a gente tem a garantia que agora existe... Ele vai nos ajudar nessa interlocução. E, a partir daí do dia 12 de janeiro, a gente vai estar oficiando o presidente da casa. Então, a partir daí, a gente fará um cronograma de diálogo. E, antes do carnaval, a gente precisa que isso já esteja organizado e já pronto. E com fé em Deus, vai dar tudo certo. É, até porque o próprio governo já informou que é uma tratativa para 2020, né? É, a gente sabe e a gente conhece que a realidade do Estado não é das melhores. Mas, também, a gente não pode ficar estagnado durante anos e anos com a desculpa de uma crise. Então, a gente está aqui para ajudar. De onde vai tirar o dinheiro, de onde vai estabelecer... A gente precisa, também, visualizar quais são as perspectivas do Estado. Então, a gente está mais para ajudar. A gente não quer nenhum tipo de confronto, nem animosidade. A criação da frente, ela veio para somar. E, claro, defender os interesses dessas categorias. Educação e segurança são duas bases que a sociedade sergipana, a sociedade brasileira, precisa e merece. William Neso, muito obrigado pela participação. Diego, mais uma vez, obrigado pelo espaço. E esperamos, realmente, o comprometimento dos gestores. Porque a gente está vendo aí o que está acontecendo. A gente não quer ver Sergipe de novo nas páginas nacionais de criminalidade. A gente não deseja isso. Então, que o governador possa, realmente, valorizar esses homens e mulheres que estão na linha de frente da segurança pública. Obrigado. Obrigado a você. Na câmera, por gentileza, saúde, educação e segurança. Esse tripé aí é a base para um país melhor. A gente entrou em contato com o governo e informou o seguinte. Que o governador Belivaldo Chagas só irá discutir os projetos de reestruturação da segurança pública de Sergipe no ano que vem. Quando serão discutidos, com a cúpula da Secretaria da Segurança Pública, projetos que tratam da redução do tempo da promoção, que é o interstício. Auxílio à alimentação, nova lei da RETAI, concurso para a Polícia Civil. Além do planejamento e execução de reformas nos prédios da segurança pública para oferecer melhores condições de trabalho.